Olá, olá a todos, espero que todos estejam bem passado o nosso evento do Simpósio de Estética Íntima, que foi um sucesso e que nós estivemos acompanhando dentro do podcast com alguns convidados que foram palestrantes e estiveram presentes no nosso evento. Passado esse momento, eu parti em uma viagem a convite da Excel Brasil para visitar os laboratórios da Excel. Excel é uma marca de cosméticos, de dermocosméticos com ativos nanossomados e que eles detêm uma tecnologia de permeação de nutrientes e ativos através da tecnologia de lipossomas. Então eu estive presente agora no mês de agosto a convite da Excel, fiquei 10 dias lá conhecendo o laboratório, onde nós também apresentamos um masterclass falando sobre peles menopausadas, desafios e soluções, foi muito bem recebida e eu até deixo aqui já um spoilerzinho para a gente falar sobre peles menopausadas, desafios, tratamentos e quais são as principais tecnologias para cuidados dessa pele. Mas hoje, retomando a nossa série aqui no nosso podcast, na nossa conversa aqui no canal do YouTube, eu adquiri um Ultraformer MPT distribuído pela MedSystem, eu sou speaker oficial da marca da MedSystem Negócios e Rede e eu adquiri um Ultraformer MPT, que é uma tecnologia incrível, é uma tecnologia que vai mudar a forma de aplicação do Ultraformer e do ultrassom microfocado. E no curso que a gente tem e o encontro de usuários, um profissional, um speaker da área médica, ele compartilhou um artigo que eu achei muito interessante e aí eu já baixei aqui, já traduzi e vou trazer para a gente conversar um pouquinho sobre esse artigo. Mas voltando lá no Ultraformer, o Ultraformer MPT, que é Micro Pulsor Technology. Então, para quem não sabe, a gente tem uma versão que é o Ultraformer 3 e ele não existe porque nós temos o Ultraformer 1, o Ultraformer 2, ele está na terceira geração. 3 porque o Ultraformer, ele vai trazer tecnologia de tecnologia de lifting 1, flacidez 2 e gordura localizada 3. Então, ancoragem, flacidez e gordura localizada e por isso que ele é Ultraformer 3. E agora lança uma versão que não é uma atualização, ele é uma nova modalidade de aplicação, muito mais rápida, ele é um disparo do ultrassom microfocado, Ultraformer 3, ele é em 1 segundo e a modalidade do MP é em 0,1. Então, ele é um milésimo do minuto, muito rápido, muito fácil e, obviamente, se ele é rápido, a gente não tem percepção de dor e desconforto. Mas muda também a forma de aplicação, que é o modo linear e a modalidade DOT. E é isso que o nosso artigo já começa a sinalizar a aplicação. E nós também temos uma ponteira Buster, mas isso eu vou deixar para vocês conhecerem o Ultraformer MP numa nova oportunidade da gente estar gravando aqui um podcast, em breve. Que agora eu voltei. Voltei ontem e já colocando aí os nossos trabalhos e nossas demandas do podcast também em dia. Então, vamos lá. Vamos compartilhar esse artigo que eu traduzi para vocês, porque eu quero falar uma coisa que é muito, muito interessante. Bem, esse artigo que eu trouxe para a gente conversar, ele é muito interessante. Então, no artigo, ele está traduzido, tem os seus autores aqui para você já procurar, pesquisar, baixar. O ultrassom focalizado de alta intensidade, que é o High Intensive Focus Ultrassom, aumenta a síntese de fibras de colágeno e elastina, modulando a caviolina 1 na pele envelhecida. Qual que é a diferença da pele jovem para a pele envelhecida? Ah, Dani, lógico, é fácil responder. Flacidez, desarmonização, quadralização facial, pelo enfraquecimento dos ligamentos faciais, os esvaziamentos do coxim de gordura e tudo isso somatizado. Ok, isso é o que a gente enxerga. E o que a gente coleta e pesquisa uma lâmina, que a gente consegue identificar que ele vai estar aumentando o processo de envelhecimento? É isso que a gente tem, que é a identificação da caviolina 1. E nesse artigo, feito em Camundongo, para coleta, para realmente a gente identificar o que a caviolina 1, a cave 1, ela é responsável por induzir a senescência celular, o envelhecimento celular, reduzindo a fosforilação da quinase regulada por um sinal extracelular. Então, o que que significa? Que foi identificado que o ultrassom microfocado administrado em potência de 0,3, 0,5 ou 0,7 joules nos modos linear e dot. E a gente comparou o que que isso causa na pele. Por que que é interessante esse artigo? Ah, lançaram outra fórmula, MPT, mas não tem comprovação científica. Tem, tá aqui. Ah, a gente, é só uma moda, é só um protocolo novo para a gente sair desesperado comprando. Não, tá aqui. É uma técnica importante de aplicação e a gente vai entender por quê. Mas, o mais importante, o ultrassom microfocado produz colágeno tipo 3 e tipo 1 em maior quantidade. Claro que em proporções diferentes. Uma pele jovem vai produzir, vai ter uma resposta biológica, fisiológica de indução de colágeno e elastina maior do que uma pele envelhecida. E por isso que eu falo até da metodologia de você preparar a pele do seu paciente, colocando todos os seus pacientes mais próximos da linha de partida, como se o colágeno fosse uma corrida, né? Corrida do ouro. Quase isso. Então, quando a gente traz todo mundo próximo, através de indução, de preparo, de tratamento, de skin care, de correção do terreno biológico, para aí sim você submeter o seu paciente a um ultrassom microfocado e não colocar o seu paciente, aquele que chega no seu consultório, caindo de paraquedas. Ai, doutor, vim buscar um tratamento, nunca fiz nada na vida, tenho 55 anos, estou menopausada. Está errado. Ele nem está preparado para tomar um shot de ultrassom microfocado. A resposta dele vai ser fraca, vai ser lenta, vai ser tardia, letárgica. E ela viu lá no blog, viu a pele da J-Lon, da Juliana Paz, que são as que defendem muito o ultrassom microfocado, entre outras, e que ela quer aquele resultado. Só que ela não está, o colágeno está quiescente, fibroblasto está quiescente, ligamentos estão fragilizados, a pele está desnutrida, está com baixa revascularização. Então, é importante sim preparar a pele, isso não mudou. Isso não mudou, eu falo isso desde 2018, tenho a metodologia Triple Tighten Rejuvenation, que é um curso que eu dou, o método TTR premiado, inclusive. Não mudou. Preparar a pele para que você tenha um resultado satisfatório da maioria dos seus pacientes. Se você não preparar, o resultado não é por igual, às vezes ele é muito lento e a sinalização inflamatória passou. Tá bom? Então, isso é muito interessante. Agora, o tratamento com RAIFU aumenta a expressão de colágeno e elastina. O acúmulo de fibras de colágeno e a densidade das fibras de elastina na pele é envelhecida. E entre 0,3, 0,5 e 0,7, a potência 0,5 joules no modo linear resultou nos efeitos mais proeminentes. E o tratamento com RAIFU aumentou a síndice de colágeno para níveis semelhantes aos dos fibroblastos senescentes silenciados pela CAVE-1. Então, os resultados, eles sugerem que a administração do RAIFU aumenta as fibras dérmicas de colágeno e elastina na pele envelhecida por meio da modulação, por meio da inibição da CAVE-1 e reduz a atividade da P53. Olha que artigo fantástico! E isso é muito interessante porque não é só o que a gente vê, o que a gente nota, o que a gente mostra numa foto antes e depois. É uma foto, isso daqui é uma pesquisa de lâmina, de coleta celular. Então, as caveolinas, elas são invaginações em forma de frasco de 50 a 100 nanômetros da membrana plasmática, que são enriquecidas por proteínas conhecidas como caveolinas. Dois membros da família de caveolina, caveolina, CAVE-1 e CAVE-2, são altamente expressos em fibroblastos, células endoteliais, adipócitos e pneumócitos, enquanto a CAVE-3 é expressa principalmente por células musculares. que também está presente no nosso processo de envelhecimento, a gente sabe que o músculo enfraquece também na senescência e o sinalizador é a CAVE-3. Então, sim, precisamos fazer atividade física, corporal, facial, das nossas músculos genitais também, é o nosso processo de envelhecimento. Precisamos fazer. Não existe pessoas sedentárias saudáveis no processo de envelhecimento. Isso, a minha querida Alexandra é minha médica e ela me fala da importância e além da reposição. A proteína quinase C, óxido nítrico, síntese endotelial e receptor do fator de crescimento epidérmico. Então, estudos indicam que a CAVE-1 desempenha um papel fundamental na senescência, no processo de envelhecimento. Então, a pele envelhecida, ela está totalmente sinalizada pela CAVE-1. Os fibroblastos dérmicos senescentes exibem expressão aumentada de CAVE-1 e vários marcadores de senescência, incluindo P21, P16 e P53, acompanhados por uma diminuição da capacidade da síntese de colágeno. Então, a pele está envelhecida porque ela tem sinalizadores de senescência e ela não produz colágeno porque esses fatores estão influenciando no não funcionamento adequado. Ah, Dani, por quê? Porque a gente não morre de flacidez, né? Então, a gente não morre de flacidez, tá? A causa da morte é óbito, flacidez. Fiquei flácida e morri, a não ser de desgosto, né? Por não estar com colágeno em dia. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à partes. Então, não é uma substância fundamental do nosso corpo de sobrevivência, que a gente acorda todos os dias com a glória divina e também para manter o nosso corpo vivo e saudável. Mas não é causa da morte. Então, o nosso corpo não produz colágeno e elastina. Por isso que a gente vai tendo processos de senescência e envelhecimento. Não é fundamental se ter uma pele esticada ou uma pele enrugada. Além dos efeitos da síntese de colágeno, o aumento da expressão da CAV1 em fibroblastos dérmicos senescentes, está associado à redução da fosforalização da quinase, regulada por sinal extracelular. Então, a gente tem aqui vários marcadores que estão documentando o quanto a CAV1, ela é um marcador de que aquela pele está envelhecida. Agora, isso para nós é muito interessante. A partir dos 25 anos, todo mundo precisa fazer estética, se não quiser ficar envelhecido ou desarmonizado. Como assim? Claro, porque a partir dos 25 anos, a gente começa a entrar num desequilíbrio da homeostasia. E não existe manutenção de pele ou de estímulo de colágeno e elastina sem procedimentos estéticos. Não estou dizendo para você virar a louca do colágeno. Não é isso, mas não existe, tá? Porque não é uma substância fundamental de vida você ter a pele esticada. A pele é função proteção. Ela vai ficando grossa, vai ficando opaca, vai ficando desvitalizada, porque é o processo dela de defesa que vai ficando aumentado. É só isso. Agora, olha que interessante. A lesão hipertérmica, o que é lesão hipertérmica? É procedimentos que geram calor. Podem desencadear a síntese de colágeno e induzir um efeito de lifting na pele, levando ao desenvolvimento de várias modalidades de rejuvenescimento da pele que desencadeiam a remodelação do colágeno, submetendo uma área de pele, uma área alvo de pele, à lesão térmica controlada, incluindo recapiamento a laser. O que é o recapiamento a laser? É o drug delivery, é o resurfacing, é o peeling a laser, é o lavian, é o túlio, é o CO2, é o herbio, é o ND-YAG, é o pico-second, tudo que gera calor no tecido. Terapia de radiofrequência. Eu falo que radiofrequência é o primeiro equipamento que todo profissional de estética deve ter se quiser trabalhar com gerenciamento e manutenção de colágeno. Opa, comprou a radiofrequência, evoluiu mais um pouco, ultrassom microfocado. Ultrassom micro e macro focado chegou para reposicionar o profissional da área da estética, da saúde e da dermatologia. Então, a aplicação de energia acústica produzido pelo raifo na pele pode elevar as temperaturas locais. Ai, fiz ultrassom microfocado e doeu. Doeu por quê? Doeu o calor. A menta fazendo colágeno e elastina. Claro que não precisa ser uma super dor. Ou gerar bolha no paciente. Ai, mas eu vou fazer ultrassom microfocado e não quero sentir nada. Está errado. Não existe mão de cinderela. Tem que sentir desconforto térmico. Que aí a gente sabe que ele está dando resultado. Tá bom? Eu sempre falo isso. Sempre falo isso nos meus cursos. Ultrassom que não sente nada, não está gerando efeito térmico, está aqui. Não vai gerar bloqueio da caviolina 1. A gente vai entender como. Durante o tratamento com raifo, a profundidade de penetração é determinada pela frequência da onda com frequências mais altas, resultando em lesões focais mais rasas e frequências mais baixas, capazes de penetrar de forma mais eficaz para induzir lesões térmicas nos tecidos mais profundos. Então, não existe ponteira 4,5 para ESMAS, nem 3 para DERME, nem 1,5. Existe uma profundidade específica e o profissional tem que saber a marcação correta e a avaliação correta. Já falamos de avaliação, isso é muito importante. Tá bom? Bom, paralelamente, a taxa de geração de calor nos tecidos é determinado tanto pela frequência quanto pela intensidade, com frequências e intensidades mais altas, levando a uma geração de calor mais rápida na área focal, em altas intensidades. E o raifo induz a morte celular rápida por necrose coagulativa, ponto de necrose coagulativa, PCT. Portanto, o raifo também foi aproveitado para diminuir os tecidos adipócitos. Lembra? Ultraformer 3, ancoragem, flacidez e gordura localizada. E que aí a gente usa tanto para retração de tecido, sinalização dessa reposição de colágeno e elastina, como também para diminuir o efeito da gordura localizada. E o efeito da aplicação do raifo no tecido depende do tempo de exposição e da temperatura local. Olha, isso é muito importante. Tempo de exposição e aumento da energia e temperatura local. Então, cuidado com as formas de você passar o ultrassom microfocado em deslizamento. Está errado? Não está certo e não está errado. Só que se você quiser fazer uma ancoragem em um tecido que é necessário pontos de reposicionamento, esmás, faça em estaque, faça em estaqueamento, não deslize tanto a sua ponteira 4,5, tá? Diferente um pouco da ponteira 2 ou da ponteira 1,5, que você pode ir fazendo shower points. A gente fala isso muito com as ponteiras, tá? Tem gente lá passando muito rápido, não é assim. Ultrassom microfocado, principalmente o Ultraformer 3 e principalmente mais ainda agora o Ultraformer MP, que ele é 0,1 segundo. Então, é mais rápido ainda. Parece que a gente está movimentando, mas a gente não está. É que o procedimento ficou muito rápido. Os efeitos da aplicação do raifo nos tecidos dependem do tempo e da temperatura alcançada. A ablação térmica ocorre em temperaturas de 60 a 85 graus, então é lógico que ela vai sentir desconforto. E no tecido, ele vai estar induzido de 40 a 45, tá bom? Então, vai gerar um estresse térmico, esse conhecido como efeito hipertérmico, que é caracterizado pela indução das HSP, high shock protein, proteínas de choque térmico, que vai gerar sinalizadores inflamatórios e reposição de colágeno e elastina na substituição desse ponto de coagulação térmica. Aqui ele fala sobre os materiais e métodos que foi desenvolvido, foi feito em coleta em camundongo, para que a gente determinasse o que era melhor a energia de 0,3, 0,5 ou 0,7, se foi melhor o ponto, ou então se foi o dot completo, e aí a aplicação, né? Então, aqui a gente fala que os fibroblastos senescentes foram expostos a temperaturas equivalentes a geradas pelo sistema de RAIFO por um minuto, seguido de incubação de 48 horas a 37 graus, e uma atmosférica contendo 5% de CO2, após 48 horas, foi lisado os celulares para a gente ver as sinalizações, as expressões do RNA. Camundongos, fêmeas, então isso tudo foi feito de uma maneira muito, muito, muito interessante, é um artigo longo e extenso, mas eu separei aqui para vocês os pontos interessantes para a gente trazer desse artigo. Então, quais foram os resultados, tá? Os resultados, então, o RAIFO aumenta a temperatura local da pele. Eu não estou dizendo para você aplicar a ultrassom microfocado a ponto de você não deixar seu paciente respirar. Ela vai sentir um desconforto, é um desconforto térmico, você fala para o seu paciente por que ele está sentindo desconforto térmico. Ah, mas eu tenho um ultraformer MPT e ele é 0,1 segundo a aplicação, então é tão rápido que o meu paciente não sente dor. É o mesmo princípio do pico segundo, ele é tão rápido que o paciente não sente dor e também o melanócito não responde à pigmentação. Ok, mas a energia aconteceu. E para avaliar com precisão as mudanças de temperatura da pele em resposta ao RAIFO, aplicamos o RAIFO nos modos linear e dot e a pele do porco ex vivo e medimos a temperatura dérmica. Descobrimos que quando o RAIFO foi aplicado no modo linear a 0,3, 0,5 e 0,7 Joule, as temperaturas dérmicas aumentaram para 42,48, 48,32 e 52,30. E quando foi aplicado no modo dot, as temperaturas dérmicas aumentaram mais ainda, tá? E o modo dot é o modo novo de aplicação do MP. E nenhuma diferença significativa, mas a gente tem no modo dot uma destruição e uma compactação dos tecidos. Então, a gente tem usado muito o dot, a aplicação em modo dot, que é o modo micro, pulse, technology, que é uma plataforma exclusiva da Classis, que é distribuída pela MedSystem no Brasil, que você tem uma compactação desse tecido e esvaziamento, gerando assim o emagrecimento do tecido. E é muito interessante, muito, muito interessante, tá bom? Bom, e aí eu trouxe aqui a primeira coleta. Então, RAIFU diminui a caveolina 1 e aumenta a expressão de elastina. A expressão cave 1 foi maior em fibroblastos senescentes induzidos do que em fibroblastos controle. A aplicação do RAIFU a fibroblastos senescente diminuiu a expressão de caveolina 1. Então, o ultrassom microfocado ele é um tratamento de rejuvenescimento. Por quê? Tecnicamente, porque ele gera colágeno elastina. Por que ele gera colágeno elastina? Porque ele tem comprovação que ele faz uma diminuição da caveolina 1. Então, se você faz ultrassom microfocado nos seus primeiros 30, 35 anos, você está prevenindo o envelhecimento e tratando, assim, o rejuvenescimento. Se você mantém a aplicação, você vai diminuindo a expressão da caveolina 1, que gera a senescência das suas fibras de colágeno elastina. Então, sabe quando você olha para aquele rosto e fala, nossa, que pele cuidada. Pele cuidada por quê? Porque ela mantém a manutenção. O segredo não é você, de repente, virar doida do colágeno, mas sim você manter o cronograma de tratamento. É uma das coisas que eu mais falo nos cursos, no consultório, para que você mantenha a sua manutenção através de um cronograma de tratamento. E aqui ele tem os dados, que é muito interessante. E eu vou conduzi-los, então. Eu estou usando também esses dados lá no curso. Associado, então, a bioestimulador de colágeno, a skin booster, a cosméticos, a colágeno oral. Pô, está maravilhoso, entendeu? Então, aqui, processos histológicos, controle, linear em 0,3, 0,5, 0,7, DOT em 0,3. Olha que resultado maravilhoso. Isso é muito, muito interessante, muito bom. Vamos, então, à discussão. Avaliamos se o RAIFU resulta em efeito aprimorado do rejuvenescimento na pele por modulação da atividade da caveolina 1, usando um modelo de fibroblasto senescente induzido por H2O2 in vitro e modelos de camundongo de pele jovem envelhecida. Como as mudanças da temperatura do tecido em resposta do RAIFU pode variar dependendo do modo de aplicação, modo linear ou DOT, a gente, então, usou a avaliação pelos três tipos de aplicação e pelos dois modos de condução de pontos de coagulação térmica. O modo DOT gera pontos focais em intervalos regulares, enquanto o modo linear gera energia linear ininterrupta na hora-alvo. A imagem térmica da pele do porco mostra que o modo linear gerou uma área térmica mais ampla do que o modo DOT. E os efeitos térmicos do RAIFU aumentou a expressão do HSP70 em fibroblastos senescentes com aumento da expressão HSP70. Então, muito interessante. A tendência da expressão observada para a proteína de choque térmico 70 em resposta à aplicação do RAIFU foi semelhante às tendências observadas para mudanças de temperatura da pele do porco, com ambos aumentos de resposta a aumento da produção de energia pelo RAIFU. No entanto, o padrão de expressão da caveolina 1 em resposta a diferentes níveis de produção de energia do RAIFU não se correlacionou com os padrões observados. Muito interessante. Então, a forma nossa, da nossa hipótese, especulamos que os efeitos térmicos do RAIFU pode modular a expressão da caveolina 1, ao contrário das nossas especulações. Nossos resultados mostraram que a expressão em caveolina 1 em fibroblastos senescentes foi mais proeminente e suprimida em resposta ao RAIFU administrado em 0,5 de modo linear. Então, o que acontece? A gente sinalizou uma qualidade de bloqueio da atividade da caveolina 1 em fibroblastos senescentes em pele envelhecida. Então, o envelhecimento da pele é caracterizado pelo afinamento gradual e perda do volume da pele devido à redução dos níveis do componente da matriz extracelular, da elastina e do colágeno. Em humanos, os níveis de colágeno começam a diminuir a partir dos 30 anos de idade. Tá aí, depois dos 30 a 35, todo mundo tem que fazer uma estética para fazer manutenção preventiva, gradual e cronograma de tratamento. Os tipos responsáveis por manter a arquitetura da pele são os colágeno tipo 1 e tipo 3. Portanto, a regeneração do colágeno é essencial para o rejuvenescimento da pele. Descobrimos que a aplicação do RAIFO aumenta o acúmulo de fibras de colágeno na pele de camundongos idosos devido aos níveis elevados de colágeno recém sintetizado e maduro. Assim, nossos resultados mostraram que a aplicação do RAIFO pode aumentar os níveis de colágeno na pele envelhecida, com efeito máximo observado enquanto o RAIFO é aplicado a 0,5 joules no modo linear, MP. A elastogênese começa com a geração de monômeros de tropoelastina que formam o complexo tropoelastina ligando-se a EBPs em células sintetizadas de elastina como fibroblastos. Então, Avaliamos se o RAIFO induz. Sim, sim, sim. Olha lá, modo de aplicação. Aplicação linear, caveolina, sinalizadores. Olha que bonito. Formando, então, bloqueio da caveolina 1, da P53 e atividade e proliferação de fibroblastos, colágeno e elastina na síntese e resultando em uma pele rejuvenescida. Então, se você quiser manter a sua pele rejuvenescida, eu quero, eu quero, eu quero. Faz o tração microfocado. fantástico, né? Fantástico, é isso. Estética, não, é passar creminho. Estética é ciência. E isso nos dá muita segurança de investimento. Porque a gente sabe que um Traformer 3 e um Traformer MP é um dinheiro de investimento interessante para os profissionais. mas também é um investimento que te dá segurança de investir. Porque você sabe que é uma tecnologia que tem pesquisa científica, tem documentação, tem pesquisa de critério e que vai trazer para você uma segurança. Tanto de indicar, porque o compromisso com o nosso paciente é nosso com o paciente, quanto também de você indicar tratamentos seguros, eficientes e com comprovação científica. Então, fica a dica, tá? Se você não quer envelhecer ou se você quer gerenciar o seu envelhecimento, faça o Traformer Focado a partir dos 30 anos. 30 anos vai fazer um full face? Não. Vai fazer um baby face, vai fazer um fox eyes, vai fazer algumas coisas mais específicas nas áreas que você, talvez, teve um emagrecimento, ou dorme de lado, tem as slip lines. E progressivamente, e prepare a pele do seu paciente. E se você está aqui porque você é paciente e adora também nosso podcast falando de estética consciência com a doutora Leisner, peça para o seu profissional preparar a sua pele. Com o quê? Pode ser um bioestimulador 30 dias antes, pode ser radiofrequência, microagulhamento, skin booster, luz intensa pulsada, tudo que você sinaliza esse colágeno elastino a ser trabalhada com aumento de temperatura tecnológica ou então biomoduladores injetáveis. E colágeno oral ajuda a toda indução de sinalização de colágeno. Não adianta você só tomar o colágeno oral e esperar ele ser metabolizado, absorvido, degradado e parar lá na superfície da pele. Lembra, a gente não morre por flacidez. Então, colágeno oral faz sentido se você estiver associado a um tratamento em cabine. Ok? Valeu? Gostaram? Me fala aqui o que vocês gostaram e já deixa a dica para o nosso próximo podcast. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!